A safra de grãos este ano deve ser de 160 milhões de toneladas, maior do que o recorde registrado no ano passado. A área a ser colhida de quase 50 milhões de hectares também indica crescimento de 2,5%. Os números do IBGE mostram que o cultivo de milho é o grande destaque deste ano. E a previsão da safra feita pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, indica que a produção de milho deve chegar a 67 milhões de toneladas. Já as lavouras de soja, feijão e arroz foram prejudicadas pela seca no Nordeste e no Sul do país e por isso devem ser menores.